Chegando lá por fora, Maré Alta. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Dá atenção. Foi dada a partida, pulou com atraso. E está Kratz, vai se atrasando, Skratzman. Vai tomar a ponta em control, vai livrando um corpo inteiro. Aluno em segundo, Brownhill quarter em terceiro. Maré Alta em quarto, Big Bull em quinto. Está Kratz em sexto, Enjoy the Ride em sétimo. Oitavo, Nick Beach, nono, Skratzman. Passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Encontro o ponteiro para ligeiro. Lá por fora, corre o animal Aluno em segundo. Brownhill em terceiro, três e quatro. Big Bull em quarto, Maré Alta em quinto. Está Kratz corre em sexto. Em sétimo, por dentro, Nick Beach. Oitavo, aberto, Skratzman. Nono lá por fora, Enjoy the Ride. Entram pela grande curva e Aluno em control. Tem a ponta, um corpo inteiro. Aluno em segundo, Brownhill na expectativa. Em terceiro, dois e três. Big Bull em quarto. Em quinto, lá por fora, Maré Alta. Enjoy the Ride tomou a sexta. Avança por fora, tenta a quinta. Nick Beach em sétimo. Esta Kratz, oitava. Nono empurrado, apanhando Skratzman. Pisar a seta dos setecentos na ponta. Um control debaixo de um salsado danado. Tem cabeça e pescoço. Contorno na curva chegada. Entram pela reta final. Aluno já entrou dominando. Vai sacando cabeça e pescoço. Brownhill lavou lá no quinto andar. Avança por fora. Já tomou a terceira. Avança por fora. Tomou a segunda. Aluno e Brownhill. Brownhill avança por fora. Com Big Bull. Enjoy the Ride. de cá por fora. Pisar os trezentos do vencedor na ponta. Brownhill saltirando dois e três. Enjoy the Ride avança sobre Big Bull na luta pela segunda. Na ponta. Brownhill com três, quatro, cinco e seis. A luta vai ser pela segunda. Cá por fora. Enjoy the Ride. Vai avançando sobre lá por dentro. Big Bull na ponta. Brownhill com três e quatro e cinco. Cá por fora. Enjoy the Ride. Na atropelada comprida. Avança por fora. E vai tentando a segunda. Na ponta. Brownhill. Enjoy the Ride. Avança por fora. Tenta e toma a segunda. Cruza uma faixa final. Brownhill. Enjoy the Ride. depois Big Bull. Nick Beach. Ace a Crad. Scratchman. Aluno. Até Uncounter. Resultaram do oitavo páreo que acaba de ser disputado no Unipódrom da Gaiva. Um galope de saúde de Pará.